Fala galera do canal, beleza? Estamos aqui de novo com a parte 7 de Resident Evil 6. Vamos lá, paramos no mesmo lugar aqui de onde estávamos na outra jogatina. Vamos estar matando esse bicho aí. Eu não sei, acho que era para ficar aqui em cima mesmo, a gente caiu à toa. Vamos estar matando ele aí. Tem que encontrar o ponto fraco. Vamos sair daqui e vamos tentar atirar no cocuruto dele. Acho que aqui não é um bom lugar para atirar nele, né? Sinceramente... Caia! Toma, moça! Headshot, velho! Encontrar aqui um local aqui em cima. Acho que aqui vai ser o melhor lugar para matar esse bicho. Não sei porque a gente ainda não matou. Bom, sei lá, né? Vamos lá. Cadê o bichão? Vamos lá. Cadê o bichão? Aê, aê! Não, larga! Não, larga! Larga! Menino feio, larga! Larga! Opa! Não, não é aqui! Onde que é, então? Ó! Aqui tem bala. Aqui tem bala. Aqui tem bala. Toma, fé! E na fuça! Eu acho que é ali do outro lado. Vamos tentar ir do outro lado, então. Porque aqui, aparentemente, nós não estamos fazendo nenhum estrago muito bom, né? Toma! Derro ela. Porra, até onde que sai tanto nego, velho? Será que é, acho que é por aqui, onde que sobe, naquela parada ali. Vamos ver, tem um trocinho aqui. Será que aqui a gente alcança o Fee? O Fee tá do outro lado. Aqui a gente não alcança ninguém, né? Vamos, 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 vamos. Ah, aqui tem uma subidinha. Melhor aqui, né, tio? Ah, velho. Vem pra cá. Porra, carai. Toma, 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 toma. Porra, velho. Nada faz nada pra você. Ah, não. Ah, não. Toma, chumbo. Você destruiu minha torreta, velho. Não acredito. Porra, velho, que bosta. Vamos de novo subir. Vamos subir. Vamos subir. Aê, muito bem. Vamos lá. Isso, atira à vontade. Ah, agora você foi pro saco. De vez, será? Nossa, que nojo. Que gosma. Fedida. De nada, gatinha. De nada, gatinha. E o seu, cara Fê? Muito bom, né, velho. O Jake é o maior invocado. É isso aí, galera. Bom, ficamos por aqui. Depois aí de matar esse monstro maluco aí. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Continuem aí. Favoritando. Fazendo um favor aí. Favoritem. Se puder aí compartilhar e tal. Ajuda bastante o canal. Nós estamos bem no começo do trabalho, tá? Dá muito trabalho fazer vídeo pra vocês. É, eu gosto muito de fazer. Mas é algo realmente... É... Bem cansativo, tá? Não percam aí a série que eu tô fazendo aí. Do... Do Será Que Tá Barato? Que eu vou tá postando aí. Semanalmente é um jogo bacana, tá? Ou semanal ou quincenal. Dependendo aí do que eu vou tá achando de jogos baratos aí por aí, tá? Tanto na live ou em algumas promoções aí malucas que aparecem. O tio vai tá sempre colocando o jogo pra vocês poderem escolher aí muito bem o jogo. Tá bom, galera? É isso. Fico por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.